Pirâmides destroem vidas, alerta o analista Tiago Reis, né, ele que inclusive é analista da Suno e tudo mais, tem uma puta relevância aí no mercado financeiro como um todo, né, ele, recentemente ele foi convidado aí pra explicar a respeito do mercado de criptomoedas, de funcionamento de golpes e tal, na CPI das pirâmides financeiras, só que eu sinceramente não considero, embora muito do que ele fala sobre o mercado financeiro é algo sensato, ainda assim eu não considero o Tiago Reis como uma referência, tá, principalmente em relação ao nicho das criptomoedas, porque ele já deu vários depoimentos que mostrou um desconhecimento terrível em relação ao assunto, né, falou que só quem tá ganhando dinheiro com criptomoeda é quem criou a criptomoeda, um idiota vendendo pro outro, ele já falou coisas bem similares a isso que eu passei aqui pra você, e eu não acredito que diretamente é a pirâmide que destrói a vida, né, são as pessoas que tomam escolhas ruins, né, são as pessoas que deixam a ganância cegar, né, eu já perdi dinheiro pra pirâmide financeira mais de uma vez, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi mais vezes ainda, e eu digo, cara, eu perdi dinheiro, mas eu perdi por conta da minha própria ganância, eu olhava, eu via que tava estranho, mas eu queria pôr dinheiro no negócio, eu queria investir, e é assim que funciona, é a nossa ganância, né, a gente não, eu não sou a favor que exista pirâmide financeira que ninguém dê golpe em ninguém, mas a gente tem que deixar claro, a gente tem que deixar claro que existe uma responsabilidade também da parte da vítima, né, poxa, tá te oferecendo aí, 7, 10, cara, eu lembro da Unicforex, cara, era, chegou a ser 4% ao dia, faz sentido isso daí? Daí foi, ah, Unicforex enganou muita gente, pessoas, assim, 4% ao dia aí, né, a pessoa que se enganou, né, não foi a, não foi só o Unicforex que se enganou, a pessoa também se enganou.